Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oliver Tech, certo? A gente passou um tempo aí sem estar mandando vídeo aí pra vocês, aposto que vocês estavam com saudade, certo? E pra matar a saudade de vocês aí dessa voz aqui, desse galã, certo pessoal? A gente vem trazendo aí pra você que está com problema de receber aquele código de login do Facebook, certo? Então a gente vai estar ensinando a vocês como vocês podem estar resolvendo isso sem ter muita dor de cabeça, tá bom pessoal? Então antes de mais nada, peço que você deixe seu like, se inscreva aí no canal aí se você acabou caindo aqui de paraquedas, certo pessoal? A gente está na meta aí de bater 25k de inscrito, tá bom pessoal? E vocês vão estar ajudando a gente nessa aí, tá bom? E não se esquece também de estar ativando o sininho das notificações, assim você sempre vai estar por dentro, vai ser um dos primeiros a estar recebendo o nosso conteúdo, certo pessoal? E sem mais enrolação a gente vai aqui... Então pessoal, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar entrando aqui no nosso Google Chrome, tá bom? E a gente vai estar aqui abrindo uma nova guia, certo pessoal? Aqui a gente vai estar pesquisando por Facebook, tá bom pessoal? Lembrando que a gente vai ter que estar entrando aqui no site do Facebook, certo? Para você estar conseguindo, tá bom pessoal? E a gente vai estar usando aqui como exemplo pessoal a conta de um inscrito, certo? Lembrando que ele deu toda a autorização aí para a gente estar usando aí, certo? A conta dele, tá bom pessoal? Ele vem com um problema aí pessoal, que ele conseguiu recuperar a conta, mas o código de longuim não está chegando ao seu telefone, tá bom pessoal? Então o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar entrando aqui na conta dele aqui e já já a gente volta aí com vocês, tá bom? Então pessoal, a gente colocou os dados dele aqui, certo? Ele deu total a autorização da gente estar gravando esse vídeo, tá bom? A gente também queria estar agradecendo ele aí, certo? Pela confiança. Então o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar clicando aqui em entrar, certo? Vejam pessoal, que aparece essa mensagem aqui para a gente, insira o código de longuim para continuar. Como ele recuperou a sua conta do Facebook em outro telefone, pessoal, ele vai ter que estar colocando o código de longuim aqui, certo? Mas esse código não está chegando no telefone dele. O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente vai estar clicando aqui em enfrentar, enfrentando problemas, certo? E aqui vai estar aparecendo quatro opções para a gente estar marcando e depois a gente vai estar clicando em continuar. O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar clicando aqui em não estou com o telefone, pessoal. Depois a gente vai estar clicando aqui em continuar, certo? Logo em seguida o Facebook vai estar te dando essa tela aqui e você vai estar clicando aqui em fale conosco. Lembrando que você vai ter que estar enviando mensagem para o suporte do Facebook, certo? Se esse código de longuim não está chegando para você, não tem o que fazer, pessoal. Vocês vão ter que estar entrando em contato com ele. E para isso, pessoal, você vai ter que estar inserindo um endereço de e-mail para que eles possam estar entrando em contato com você. Depois você vai ter que estar carregando um documento para que eles identifiquem que é realmente você, tá bom? E logo em seguida você vai estar clicando aqui em avançar, tá bom, pessoal? Lembrando que em 24 horas o Facebook vai estar te enviando um e-mail e lá você vai poder estar relatando o seu problema, tá bom? E eles vão estar tentando estar te ajudando da melhor forma possível para que você venha a terminar a recuperar a sua conta, tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, certo? Lembrando, pessoal, que o documento que você vai estar enviando aí tem que estar bem legível, tá bom, pessoal? Para que o Facebook possa identificar que é realmente você, tá bom, pessoal? Então, como eu falei para vocês, esse foi mais um vídeo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E se eu te ajudei aí, pessoal, não se esquece de estar deixando o like como forma de agradecimento. Assim, vocês vão estar me ajudando bastante, certo? Também se inscreve no canal aí para a gente estar conseguindo bater nossa meta, tá bom? Compartilha esse vídeo com os amigos e também, pessoal, deixa seu comentário aí, pessoal, que é bem importante aí, tá bom? Siga a gente aí também no Instagram aí. Dito isso aí, pessoal, uma mão nova a outra, tá bom? Até o próximo vídeo.